Fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Sete horas e dois minutos em Salvador, Bahia, está entrando no ar a voz do papo, do Papo com o Tiler. A Rádio Metrópole apresenta Papo com o Tiler. O Talk Show do Rádio com Antônio Tilemon. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tiler. Papo com o Tiler, na Rádio Metrópole. Olá, boa noite, estamos chegando para mais uma audição do programa Papo com o Tiler, aqui pela Metrópole FM 101.3. Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019. Nossa equipe já postos ali com José Silva controlando os botões da mesa da Metrópole FM. Meu querido Dandam Daniel Brito controlando as imagens do canal da Metrópole no YouTube. Já estamos no ar no YouTube. E o meu produtor, Clérison Amorim de Almeida, o mais novo advogado da Bahia. O homem que foi aprovado no teste da UAB, no concurso da UAB, na semana passada. E agora está se formando em jornalista. Esse gosta de estudar, graças a Deus. Por isso que virou o homem de bem que é, né? Meu querido Clérison Amorim de Almeida, Amorim de mamãe e Almeida de papai. Daqui a pouco ele vai estar registrando aqui as suas mensagens pelo nosso telefone, pelo nosso WhatsApp. 981-553258. 981-553258. E também registrando as mensagens que serão enviadas pelo canal da Metrópole no YouTube. Boa noite, Amorim. Grande abraço a você, Tile. Um abraço a todos os ouvintes. E nosso querido Edson Marinho está aqui na linha. A gente manda um grande abraço ligado no papo com o Tile. Você, ouvinte, vai poder participar e interagir pelo WhatsApp também, através do nosso portal no YouTube. Metro 1. Só procurar e mandar a sua mensagem. Muito bem. Hoje o nosso convidado é Matheus Bahia. Um jovem de 19 anos de idade. Que tem uma história, apesar da pouca idade, uma história bonita para contar. De passagem desde os 11 anos em alguns clubes do futebol brasileiro. Que veio recentemente para o Esporte Clube Bahia. Disputou o Campeonato do Nordeste, a Copa do Nordeste, melhor dizendo, pelo Sub-20 do Bahia. Foi escolhido o melhor lateral esquerdo da competição. Já passou por base de Atlético do Paraná, do Palmeiras. E está no Bahia esperando uma oportunidade. Mas é que eu, pesquisando sobre o Matheus, o que me chamou a atenção foi exatamente essas passagens por grandes clubes. E o fato de já ter jogado, inclusive, ter disputado competições até no exterior. Então, eu achei que era uma história interessante e que serviria para a gente apresentar aqui para os nossos ouvintes. Aqui no Papo Contilé, a gente sempre procura histórias diferentes, histórias novas, para que a gente possa passar para os nossos ouvintes, para não ficar na mesmice. Essa que é a grande verdade. Recentemente, por exemplo, tivemos um papo aqui maravilhoso com o Flávio e o Fernando, os irmãos gêmeos. É um fato raro, irmãos gêmeos jogando juntos no mesmo time, ainda mais num time de Série A. E ontem os meninos mandaram ver, viu? Jogaram bem pra caramba os dois ontem, o Fernando e o Flávio. Tiveram assim a primeira oportunidade. Eu imagino a emoção dos dois. Quero até mandar um abraço aqui para os dois. Eles curtiram aqui a publicação nas nossas redes sociais da matéria do nosso card, videocard, chamando a entrevista de hoje com o Matheus. Um abraço para você, Fernando. Um abraço para o Flavinho, que eu já conheço há mais tempo. Fui lá da Antônio de Assessoria, na época que eu passei na empresa, nos meus 23 anos de Antônio. No Vitória, fazia parte do, vamos dizer assim, do elenco da empresa. Porque Antônio chegou a ter 150 jogadores. Era uma loucura você conviver e administrar aquela situação. E o Flavinho foi um desses, 150, que passou pela empresa. O Matheus, que está aqui do meu lado, ele é representado pelo Iussinho Craschetti. Eu não me recordo, assim, de ter sido apresentado ele algum dia. Já ouço falar, claro. Quem é que não sabe quem é o Iussinho Craschetti. Mas não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas o Matheus está aqui para contar um pouquinho da sua história. Boa noite, Matheus. Obrigado, viu, Cris, pela sua presença aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite, Lemão. Boa noite a todos os ouvintes. Quero passar aqui para falar um pouco da minha história, né? Apesar da pouca idade, eu tenho uma rodagem boa aí. E exaltar o Iussinho, que você falou aí agora há pouco, né? Que é um cara que sempre me ajudou, sempre foi um paizão. E está comigo nessa trilha até hoje. Você desde que começou, vem sendo trabalhado por ele, né? Sim, sim. Desde quando eu comecei. Na verdade, eu comecei aos 11 anos, né? 11? Isso, aos 11 anos eu entrei na base do rival, do Vitória. Passei dois anos no Vitória. E assim que eu fui dispensado do Vitória, eu conheci ele. Até então, no caso, não era, né? Até então, não. No momento que você foi liberado do Vitória. Isso, isso. Por que que eles liberaram, Matheus? Para mim, alegaram tamanho e força, né? Na época. Não era questão de técnica nem talento. O negócio era tamanho e força, que eles queriam jogadores fortes, com porte maior, para o resto do ano. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é isso. Na época, o Wesley Carvalho, eu acho que foi, não botava nem o Jean para treinar, dizendo que ele seria um goleiro de Totó. Sabe o que é goleiro de Totó, né? Aquele negócio, pé bolinho que chamam também, né? Que você fica jogando e tal. Porque, de fato, apesar de um pai alto, Jean, e uma mãe alta, André, Jean só veio esticar, realmente, depois dos 16, 17 anos. Então, esse Wesley Carvalho dizia, que hoje está até no Palmeiras, dizia que ele seria um goleiro de Totó. Isso, inclusive, criou um problema psicológico de, um dia, chegar na porta do Barradão e dizer, a partir de hoje eu não entro mais aqui. Entendeu? Foi assim que se deu essa passagem de Jean, na base do Vitória. Estou vendo aqui mais um exemplo, né? De que não tinha corpo, não tinha, né? Como se fosse franzindo ainda, franzindo para... Agora, o que você pode esperar e cobrar, rapaz, de um jovem de 11, 13 anos de idade? Não é? Com 11, 13 anos, o cara pode ser fortão ou não é? A não ser que seja gato. Eu vi um caso aí, sábado... O rapaz diz que tem 18 anos, mas ali, no mínimo, tem uns 23. No mínimo. Mas, não vamos falar disso, não, porque isso aí foi um infortúnio, uma infelicidade, ele levou um tiro. Bom, sim. Então, como eu estava dizendo, sim. Aí você foi liberado lá no Vitória, sob essa alegação. Isso. E aí foi daí que você conheceu o Wilson, no caso? Daí eu conheci o Wilson, que ele me mandou uma mensagem, perguntando se eu queria me juntar com ele, né? Que na época estava surgindo o Salvador, que era na Barra. Ele teve o clube, né, Salvador? Isso, isso. Era na Barra, o CT, e aí eles compraram um terreno lá no Et, eu acho, e fizeram campo. E aí o Salvador foi crescendo, crescendo, até que, no meu ponto de vista, virou a terceira força da Bahia, né? Pela grandeza que era o Salvador. O Salvador tinha uma base forte. Sim, sim. Inclusive, chegou a jogar algumas competições no exterior, né? Sim, sim, chegou. Você foi em alguma delas? Sim, sim. Aos meus 13 anos, eu fiz minha primeira viagem internacional. 13? Aos 13 anos. Pra onde? Para os Estados Unidos. E aí foi o Sim, eu tinha a Luciana no Ratinho também, que é um dos meus empresários, que está comigo aí também desde pequeno. Então, a gente foi a essa primeira competição pelo Salvador e a gente foi campeão lá do torneio, lá em Las Vegas. Foi um torneio de sub-13, no caso? Isso, sub-13. Aí, voltando ao Brasil, depois desse torneio, esse torneio se encaixou em que continuou, então, no Salvador. Isso, continuei no Salvador até os meus 16 anos. Aí eu, dos 13 aos 15, era Salvador ainda. Aí, dos 15 aos 16, foi mudando pra Joaquim Pense. Começou uma parceria com a Joaquim Pense e o Salvador se tornou a Joaquim Pense. E aí... Eu ouço falar que me parece que funcionam duas coisas lá no Etwire. O Joaquim Pense e a MAF, que é a de Newton Motta. Isso. Mas eu acho que, apesar de uma parceria, são duas coisas distintas. Sim, sim. Existe um escritório lá da MAF e um escritório da Joaquim Pense, mas dentro do mesmo ambiente, digamos assim. É uma parceria. A Newton Motta é a escolinha de meninos mais novos e a Joaquim Pense é a base, né? Inclusive, a Joaquim Pense está até disputando o Baiano agora, a Série A, né? Aí, aos 16 anos, você estava falando? Aí, aos 16 anos, como a Joaquim Pense, a gente jogou o Campeonato Baiano Sub-20. E aí colocaram a Joaquim Pense Sub-20 com alguns meninos mais novos e colocaram os meninos mais velhos como o Fluminense de Feira. Os meninos, na época, eram de 95, 96. E colocou esse menino mais novo. Eu tinha 16 e jogava o Campeonato Baiano Sub-20 já. Até que João Paulo, teve um jogo que João Paulo estava lá e me viu, né? João Paulo, que hoje também é coordenador da base do Palmeiras. E era no Vitória na época. Isso. E aí, ele me viu, falou que gostou de mim. Aí, não passou nem uma semana, o Wilson chegou em mim e falou, ó, você vai para o Palmeiras. Aproveita de ser achando que você vai para o Palmeiras. Ah, tá. Ele já estava no Palmeiras, então, o João Paulo, no caso? Sim, já estava no Palmeiras. Não pensei que tinha alguma coisa a ver com o Vitória ainda, não? Não, não, ele já tinha saído de lá já. Certo. Inclusive, é um cara muito bom, velho. Muito bom, que sempre me ajudou, que sempre me agregou a muitas coisas. Me fez evoluir bastante, com as conversas, com as dicas. E... Cheguei lá no Palmeiras com 16 anos. Ah. Cheguei na época do Sub-17, né? Logo no começo do ano, em fevereiro, cheguei lá no Palmeiras. E aí, com duas semanas, eu já fui para a competição. Pelo Sub-17, que foi o torneio da Real Sociedad. E aí, nesse torneio, a gente foi vice-campeão. Ainda não tinha me encaixado no time que eu tinha chegado recente. Joguei alguns jogos, não joguei todos. Aí, a gente foi vice-campeão, perdendo para o Porto de 3x1. Aí, voltamos. Essa competição foi lá em... Foi na Espanha, lá no País Básico, que é o interior da Espanha, né? E a gente voltou. Aí, logo, um mês depois, já tinha o Mundial. Que a gente foi para o Mundial e a gente foi vice-campeão também. O Palmeiras. Isso. Foi vice-campeão, perdendo nos penaltis para o Real Madrid. Infelicidade. Você estava jogando essa partida? Estava, sim. Vá só olhando aí, viu? Para vocês verem que, né? Tem uma carreira interessante. Vai contando. Disputou o Mundial pelo Palmeiras contra o Real Madrid na final. Sim, Amorim? Amorim está me fazendo sinal aí? Ah, tá. Ah, tá. Entendi, entendi. Muito bem. Sim, então, prossiga, por favor. Isso. A gente perdeu essa final. Foi um momento para mim que departiu o coração, né? Porque na época, não era 45-45 o tempo do sub-17. Era 40-40. E aí, durante o jogo, já tinha marcado 80. No placarzinho que tinha, já estava 80 minutos. A gente estava ganhando de 2 a 1. E no finalzinho, no finalzinho, a gente toma um gol. Aí veio um baque, né? de um menino novo, de 17 anos, jogando o Mundial, perdeu o Mundial com o título na mão. Mas que, de alguma forma, serviu de aprendizado. É experiência, sem sobre de dúvidas. Muito bem. Já pode trazer as primeiras mensagens aí, meu querido. Clare, sua Amorim de Almeida, Amorim de Mamãe, Amorim de Papai. Venha. Tranquilo. Francisco Ribeiro, ele pergunta, em relação à divisão de base, você que já passou por muitos clubes, como o Tile citou, como você analisa os alojamentos de divisões de base que você teve contato? Isso era um assunto que eu ia perguntar um pouquinho mais na frente. Mas tudo bem, já que veio a pergunta, você sabe que essa história do que aconteceu com o Flamengo, eu acho que isso não vai terminar muito bem. A impressão que eu tenho é que vai ser feita uma varredura mesmo. Afinal de contas, querer que essa coisa fique passando pela cabeça e não tomar providência nenhuma seria um absurdo dos absurdos. Muita gente força Flamengo, força Flamengo é uma banana, força as famílias que perderam seus filhos. É uma de força Flamengo? Eu vi aí algumas campanhas, força Flamengo. O Flamengo é o responsável pelo que aconteceu. Na realidade é isso. O Flamengo é o responsável pelo que aconteceu. Então, ontem até a Rede Globo passou uma matéria no Esporte Espetacular passando pelos 20 clubes da Série A em todas as concentrações, em todos os CTs. e até se falou aí que o Bahia não tinha alguns documentos, mas não quero também entrar nesse assunto não porque o assunto aqui hoje não é isso aí. Eu apenas estou comentando porque já que veio a pergunta do nosso ouvinte aí sobre as concentrações, as divisões de base, os CTs na verdade, os alojamentos, melhor dizendo, eu estava procurando o termo certo, os alojamentos são um fato que realmente vai render. Ele não vai render pouco não, vai render muito. vai render muito. Por enquanto, parece que a coisa está assim meio calada, meio esquecida, é só o povo lamentando, mas daqui a pouco eu tenho certeza que vem aí as decisões de Ministério Público, de Delegacia e de Polícia, e isso não vai terminar assim não. Pode ter certeza. Por isso que é bom que todos os clubes estejam tomando seus cuidados mesmo. Tomam seus cuidados. Afinal de contas, quem perdeu foram as 10 famílias que perderam jovens promessas que poderiam um dia dar um futuro melhor para essas famílias. De repente, do nada, aparece aquele incêndio e 10 jovens morrem. Então a gente não pode aceitar isso. Eu, pelo menos, não aceito isso da maneira com tanta força Flamengo. Veja, eu não aceito isso não. Sinceramente, me desculpe aqueles que são flamenguistas que não vão concordar com esse ponto de vista, mas, na verdade, na verdade, o Flamengo foi o culpado pela situação. Vou fazer uma rápida interrupção aqui na entrevista. Vamos ao jornalismo da Metrópole FM, Lara Cursino, com as informações do trânsito em Salvador neste momento. Boa noite, Lara. O trânsito na Metrópole. Oferecimento Central Papelaria, a maior variedade de material escolar para a volta às aulas. Boa noite, Tiler. Boa noite a todos os ouvintes. Olha, a Transalvador está reportando trânsito livre em todos os trechos de Salvador. Inclusive, aparentemente, o caminhão que havia quebrado no mergulho lipe foi retirado e o trânsito por lá aliviou. Agora, o Waze está informando ainda alguns trechos com intensidade, mas nada muito complicado. Esses pontos são na Tancredo Neves, também na Magalhães Neto, na Dom João VI tem Brotas, na Joana Angélica nos dois sentidos, na General Graça Alessa e na Cardeal da Silva. Lara Cursino para o Papo Contilé. Ok, Lara. Obrigado por sua participação aqui no nosso praio. Daqui a pouco ela volta com o giro de notícias às 19h30min aqui no Papo Contilé. Sim, muito bem. Só para atender o ouvinte, nas concentrações, nos alojamentos que você passou como era que era a convivência lá. Cara, assim, o primeiro alojamento que eu passei foi o do Palmeiras, né? É, porque no Salvador você estava aqui junto com a família, né? Isso, aqui eu sou de Salvador mesmo. No Palmeiras, no começo, eu ficava no Casarão, que era o menino mais novo, até o sub-17, que fica no Casarão. Se não me engano, são quatro ou seis por quarto. E a partir do 17 até 20, fica numa casa, são duas casas. Casa normal mesmo. que tem entre três, quatro quartos. Não é o dos melhores, não. Eu digo porque eu passei um ano e meio lá no Palmeiras e depois eu me mudei para um apartamento, mas eu passei um ano e meio lá no alojamento. Só que quando você cria uma convivência com seus amigos, aquilo ali vira coisa pouca, sabe? É, é um detalhe apenas. É um detalhe, é. Mas eu te digo que lá tem que melhorar bastante. Já no Atlético, é coisa de outro mundo. É uma estrutura para mim, fora do normal, que eu nunca tinha visto, que não tinham o que reclamar. Alimentação, dormitório, parecia hotel mesmo, sabe? Tinha toda uma infraestrutura muito bacana, muito boa. Então, se for comparar Atlético com o Palmeiras, você acha que o Atlético oferece melhores condições? Sim, porque o Atlético trabalha muito mais para a base, né? O Atlético se preocupa muito mais em revelar jogador do que o Palmeiras hoje. Porque o Palmeiras hoje está fazendo jogador para vender, né? Não, e o Palmeiras faz um trabalho bonito, principalmente que o João Paulo foi para lá, que a base do Palmeiras realmente começou a funcionar, começou até a ganhar títulos. Sim. Mas só que o Palmeiras tem uma grande preocupação, ele está contratando medalhões, medalhões, quer dizer, pouco espaço vai dar a quem surgir da própria base. O cara tem que ser um fenômeno para chegar de uma base a um profissionalismo, a um profissional, perdão, a um time profissional de um Palmeiras. Tem que ser um fenômeno. Vão passar vários jogadores de boa qualidade técnica, mas que não serão aproveitados. Essa é a grande realidade, né? Mas, meu querido Amorim, você que está aí caladinho, só pesquisando ali e tal, como é que é? Algumas participações, o Tiago Fernandes, um abraço. Gabriel Marques diz, esse é meu irmão, um orgulho. Marco Júnior, Matheus Bahia, melhor lateral esquerdo sub-20 do Brasil. E o Ângelo Montenegro faz uma pergunta, ainda nesse assunto em relação à divisão de base. Ele dá o que boa noite, diz, ele é bom, quais os clubes da Série A e Série B têm uma estrutura boa para atletas juvenil ou de CT de base? A pergunta vai para você. Eu não assisti a matéria de ontem, mas disse que ontem a Rede Globo no Esporte Espetacular, você que está, como é o nome dele? Ângelo Montenegro, eu falei Montenegro, mas na verdade, Ângelo Montenegro, esses nomes de... Montenegro, tá? É, eu vou chamar de Ângelo. Ângelo, Ângelo, deve ser um jovem, e esses jovens hoje em dia dominam muito mais a internet do que nós sexagenários. então pesquisa aí o programa de ontem, o Esporte Espetacular de ontem, na internet, que tem, você vai achar, que ontem a Rede Globo, eu não vi, não tive a oportunidade de ver realmente, a Rede Globo passou falando sobre os 20 clubes da Série A, não falaram de clubes da Série B, falaram de clubes da Série A. Então, aí, Ângelo, você vai, certamente vai estar muito melhor informado do que eu, porque eu já deixei de empresariar há cinco anos, mais ou menos, então eu já não tenho essa convivência diária nesse meio, nesse ambiente aí e tal, para lhe dizer quais seriam os melhores. Eu sei que os nossos aqui têm de mediano a bom, se não é nenhuma coisa fantástica, também não é dos piores, Bahia e Vitória, mas eu não saberia lhe dizer assim, do jeito que você me perguntou quais são os melhores, não saberia lhe dizer. O Matheus está aqui dizendo que o Atlético do Paraná e deve ser mesmo que o Atlético é um negócio do outro mundo, realmente. falem mal daquele Petralha, falem mal quem quiser, mas que ele é gestor e botou o Atlético em outro patamar, isso não tem a menor dúvida. Porque tem gente que não gosta do cara e sai metralhando o cara. Esse Petralha, ele tem muitos inimigos. Ele, inclusive, queria, José Silva, o Mário Petralha, impedir transmissão dos jogos por rádio, a não ser que as rádios pagassem também o direito que a TV Globo, por exemplo, paga. E isso ele comprou uma série de inimigos. Comprou uma série de inimigos. Eu me lembro de uma vez, e aí a história vem, puxa história, eu me lembro de uma vez que eu mandei Anderson Matos, não sei se era Flanquel ou se era Rainan Peralva, para fazer um jogo Curitiba e Bahia, se não me engano. Não, Atlético do Paraná e Bahia. eu tinha feito, a equipe da Tudo usava camisas como se fosse de um time de futebol. E aí, lá vai Anderson, mas todo empolgado em fazer a reportagem. A reportagem de camisa verde, verde com a golinha branca, assim, está o escudo do Fonário. Não, não pode entrar. Camisa verde aqui ninguém entra, é do Curitiba. Nós somos Atlético. Aí, meu amigo, foi uma confusão para ele conseguir comprar uma camisa e poder entrar no estádio e poder fazer a reportagem. mas esse é um cara que é assim. Agora, você vai deixar de reconhecer que o Atlético já é outro depois de Mário Petralha? Não vou deixar de reconhecer nunca. Ele realmente transformou o Atlético num clube de ponta. Sem dúvida. Sim, Amorim, venha. Tem aqui a colocação do... Esse já foi? Então, Ângelo, esse é o meu conselho para você. Pesquise na internet o programa de ontem. Pesquise, grande, Ângelo. O Gustavo, Gustavo M, da Silva, ele pergunta se você chegou a ser reprovado em algum teste de algum clube? Não, não. Nunca fui reprovado. A única maneira que eu fiz foi na época do Vitória mesmo. Nunca fui reprovado, não. É. Ela também de 11 a 13 é muito cedo. Né? É engraçado. E aí vem a adivinhação. Né? Por exemplo, olhando para ele aqui agora, você que está nos vendo aí pelo YouTube, você vê que é um rapaz forte. Tem quanto de altura? Um... Um sete... Não, um e oitenta. Um e oitenta. Já é uma altura razoável, né? O cara lá atrás, com 11 anos, que ele ia achar que é um jogador franzino, que eu não sei o papai, pelo amor de Deus, velho. Esses caras estão muito exigentes, entendeu? É... Bom, é como eu estou falando. Conversa, puxa conversa, né? Quando o Jean estava, é... disseram que ele não seria goleiro se não chegasse a um metro e oitenta e oito. Ele tinha 14 centímetros menos. Aí, o que foi que eu fiz? Bom, na dúvida, o caçula não, o João cresceu, deu um esticão hoje é maior do que o Jean. Mas na dúvida, aquela dúvida, eu paguei um tratamento de GH e ele cresceu 15 centímetros com esse tratamento de GH. Na época, os pais tinham se separado, uma confusão retada, uma coisa meio traumática, e aí sobrou para o vovô. O vovô tinha que gastar e poder fazer, né? O sonho dele virar realidade. E aí, ele cresceu os 15 centímetros por causa de um tratamento de GH com o doutor Veiga. Um abraço para você, meu querido doutor Veiga, que atende ali os seus pacientes na barra, né? Sim, vem, Amorim. Pergunta aqui do ouvinte. Boa noite, Tile, aqui é o Jonathan do Vale dos Lagos. Tile, pergunta ao Matheus, já perguntou para você, Matheus, que está ouvindo. Como ele se sente psicologicamente hoje, sabendo que a lateral é uma das posições carentes no clube e a qualquer momento poderá pintar no profissional? Como você se sente em relação a essa essa questão? Cara, acho que um atleta de 19 anos, 20 anos, que treina com o profissional, que está sempre lá em cima, que está sempre à disposição, tem que estar pronto, né? Porque a oportunidade é única. Ela pode aparecer de hora para a outra, né? Sim, sim. A oportunidade é única e você tem que agarrar de qualquer jeito, né? Então, eu me sinto tranquilo, porque, querendo ou não, eu, na época do Palmeiras, também já tinha subido o profissional, não cheguei a jogar, mas fui para um jogo já, do profissional. O jogo vai ser relacionado para uma partida, isso você está querendo dizer? Mas me sinto tranquilo e preparado para o que vem pela frente. A sequência seria Palmeiras, Atlético do Paraná e depois Bahia, né? Bahia, isso. Sim. Então, por que você saiu do Palmeiras, no caso, para ir para o Atlético? Na verdade, na época do Palmeiras, quando eu saí, eu tinha titulado, vinha sendo titular o ano todo e quando chegam na Copinha, eu joguei o primeiro jogo, o segundo e no terceiro me derrubaram, né? Eu ficava sem saber o que tinha acontecido, o meu empresário também e aí terminei, eu digo que me precipitando, que não é assim que se faz as coisas, porque o Palmeiras me abriu as portas, mas que serviu de aprendizado e aí eu queria, porque eu queria sair, só que não era só essa questão também de eu ter ido para o Banco na Copinha. Era a questão de que eu me sentia pronto para atuar no profissional, né? Eu fui buscar um outro clube que visava um pouco mais a base, que era o Atlético Paranaense, para ver se lá seriam as coisas melhores para mim, né? Só que lá também não chegou a ser da maneira que eu imaginava, não. Quanto tempo você passou no Atlético? Seis meses. Você falou um ano e meio, não foi isso? Dois anos. Dois anos, o Palmeiras. O Atlético passei seis meses. Seis meses só. E daí surgiu, no caso, o Bahia. O Bahia. Como foi que surgiu esse interesse do Bahia? Assim, eu estava no Atlético, no começo eu vinha jogando pelo Sub-20, cheguei aí para o jogo do Sub-23, só que chegou um momento que eu vi os caras me deixando meio de lado, né? Só que eu tinha mais dois anos de contrato, e aí eu não podia sair dali de jeito nenhum. Eu tinha muita vontade de jogar, porque quando você busca o Sub-20, você vai olhar o Sub-20, você tem que correr quanto tempo, né? Porque eu já tinha 19 anos. Eu falei, pô, só falta um ano, tem que correr atrás, preciso jogar. E aí ligaram para o meu empresário e falaram que eu não ia jogar copinha. E só que Vilena era de lado do Atlético Paranaense, que hoje é o... O atual superintendente da base do Bahia. E aí meu empresário ligou para a Vilena, a Vilena abraçou a ideia e falou, não, pode trazer o menino. E aí eu vim A Vilena, no caso, já estava aqui. Já estava aqui no Bahia. E ele conhecia de lá. Me conhecia de lá. Muito bem, são 7 horas e 27 minutos em Salvador, Bahia, 7h27. Meu abraço ao querido companheiro Rodrigo Araújo, esse grande comentarista da geração do Rádio Esportivo da Bahia, que já está ali pronto, já chegou para a resenha das 8 da noite. Os campeões da bola daqui a pouquinho no ar com o nosso querido comandante Edson Marinho e o programa Bola em Jogo. Eu vou ao rápido intervalo comercial e volto aqui na sequência da conversa com o Matheus Bahia. Estamos apresentando Papo com o Tile. Um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo com o Tile, na Rádio Metrópole. Sabe onde está o IPTU mais bem vestido do Brasil? No Hospital Municipal, na Nova Estação da Lapa, na Comunidade Guerreira Zeferina, na Piscina Olímpica, na Avenida Mãe Estela de Oxóssi, no Novo Parque da Cidade, no Subúrbio 360, nas 234 escolas, na Requalificação do Bom Fim. O IPTU mais bem vestido do Brasil está em toda Salvador. Pague a cota única em fevereiro com 7% de desconto. Prefeitura de Salvador, a prefeitura que mais trabalha no Brasil. Você é capaz de entender como eu me sinto e fazer muito mais do que apenas escutar e depois me esquecer. Ah, eu preciso de você. Na Bahia, temos mais de 220 mil pessoas com autismo e a maioria está sem nenhum tipo de tratamento. A AMA atende gratuitamente mais de 200 pessoas carentes e precisa de você. Não deixe essa porta se fechar. Acesse nosso site ama-ba.org.br e seja um padrinho solidário. A máquina de café da sua empresa quebrou? Ligue agora 34312648 e chame a Casa das Máquinas de Café Expresso. Tenha em sua casa, recepção ou escritório uma máquina de café expresso. Casa das Máquinas de Café Expresso Concertos, aluguéis, vendas de máquinas, café Palore, Caputino e agora com café em cápsula. Aceitamos cartões de crédito. Casa das Máquinas de Café Expresso, viaduto da rodoviária ao lado do Hotel Pirâmide. Telefone 34312648 ou acesse www.maquinasdecaféspresso.com.br Café, só quente. Uau, 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 vida animal Quem é o melhor amigo da gente? Quem é que faz a gente se divertir? E pula da cama e brinca de bola E morde o sapato sem bola na meia Mil travessuras, mil gostosuras Quem é que não ama o seu animal de estimação? Vida animal, uma clínica que sabe o amor que você tem por ele Ligue pra gente, 713248-4644 Uau! Papo com o Teletro Na Rádio Metrópole Os campeões da bola Conectados com você nas redes sociais Promoções, interatividade e notícias Curta a nossa ponte no Facebook Oi, alô queridos ouvintes do Papo com o Teletro Tudo bem com vocês? Meu nome é João Alvim E hoje eu queria convocar todo mundo Para irem, não é moba Se cadastrarem Para vocês serem doadores de medula óssea Só basta doar 5,5 de sangue Não dói É rápido E salva vidas Então, um beijo Então, contando com vocês Valeu! Chegou a hora de tirar sua habilitação Autoescola Veja Destaque na formação de condutores São mais de 40 anos de experiência Instrutores qualificados Salas confortáveis para treinamento teórico E a melhor frota da Bahia A única com todas as categorias A, B, C, D e E Autoescola Veja Avenida 7 de Setembro Campo Grande Brotas Macaúbas E São Cristóvão Acesse AutoescolaVeja.com.br Agora, além de ouvir a sua rádio preferida Você pode ver os programas da Metrópole Acesse o Youtube Inscreva-se no Portal Metro 1 E acompanhe ao vivo Tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM Youtube.com.br A rádio que todo mundo fala E todo mundo ouve Agora também Todo mundo vê Todo mundo vê A rádio da cidade Metrópole FM Papo com o Tile Um programa de entrevistas com quem é E já foi notícia no mundo esportivo Papo com o Tile Na Rádio Metrópole Apresentação Antônio Tilemon 7 horas e 32 minutos em Salvador, Bahia 7h32 Um abraço pra você, meu irmão Edson Marinho Que acaba de chegar Vai fazer o programa das 8 da noite daqui a pouquinho Cada dia mais careca, viu, irmão? O telhado aí Tá complicado o telhado aí Bom, Lara Corsino vem aí com as informações do jornalismo da Metrópole FM daqui a pouquinho É sempre bom Filho não Em termos de barulho, um beijo, viu, Marinho Ninguém te supera, não O Marciano Rodrigues pergunta suas características como lateral e quem você admira no futebol Boa pergunta Boa pergunta Sim Pra mim, né Porque na visão de outros pode ser outra Mas pra mim É Você disse bem agora É Eu sou um cara que tem uma marcação boa E sempre saiu bem pro ataque, né Pra apoiar Isso E tem um fundamento de cruzamento muito bom E Mas você A gente poderia dizer que o seu forte é a marcação ou não? Acho que chegar no fundo Ah Apoiando Sim, sim Não sou de chegar toda hora Mas quando eu chego, eu chego com eficiência Entendeu? E meu ídolo Hoje Hoje não Há muito tempo que eu acompanho Ele é Marcelo Do Real Madrid Marcelo, lá na esquerda Sim O sinal foi muito criticado esse final de semana Muitas críticas Eu não sei Rodrigo Araújo deve ter acompanhado alguma coisa nesse sentido Porque ali é antenado por demais Mas o Marcelo realmente Esse final de semana ele foi muito criticado Pela atuação dele no time do Do Real Madrid Sim, aí você veio pro Bahia Voltando na história Enquanto a Lara não chega Você veio pro Bahia Ah, já chegou Então vou ao jornalismo Com as informações do jornalismo com a Lara Cursino E volto pra gente concluir aqui A segunda parte Começar a segunda parte Da entrevista com o Matheus Bahia São 7h34 em Salvador Vem a Lara Giro de notícias Agilidade na informação Oferecimento Oferecimento BRF Realizações O seu dois quartos com suíte em brotas E baixe o Itmove Vá com mais segurança Sem pagar nada mais por isso Itmove Seu mais novo aplicativo de mobilidade Boa noite O presidente Jair Bolsonaro Decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral Gustavo Bebiano Anunciou hoje o porta-voz da presidência da República Otávio Regu Barros A decisão foi confirmada em meio a uma crise no governo Gerada pela suspeita de que o partido de Bolsonaro e Bebiano O PSL teria usado uma candidatura laranja Nas eleições de 2018 A crise se estendeu E envolveu também o vereador do Rio de Janeiro E filho do presidente Carlos Bolsonaro do PSC O Conselho Deliberativo do Vitória em carta Clamou hoje pela renúncia do presidente do clube Ricardo Davi E seu vice Chico Salles De acordo com o conselho A gestão de Davi se mostrou tão incompetente Quanto a anterior E ainda mais mentirosa Ao descumprir toda a plataforma com a qual foi eleita A carta acusa o presidente de corroborar com a diretoria Que utiliza artifícios contábeis no orçamento divulgado Para maquiar o resultado das finanças do clube No primeiro semestre da gestão Segundo o conselho Além disso O conselho fiscal afirma ter dificuldade Para adquirir informações requisitadas ao conselho diretor E os candidatos das eleições de 2018 Gastaram pelo menos 1,1 milhão de reais Dos recursos dos fundos partidário e eleitoral Em empresas próprias ou de outros políticos Aponta o levantamento da Folha de São Paulo A pesquisa mostra que 11 candidatos Usaram recursos nas próprias empresas E outros 121 gastaram com companhias De outros políticos Que disputaram a eleição no ano passado Dos candidatos O presidenciável derrotado Ciro Gomes Foi o que mais gastou verbas de campanha Em uma empresa própria na Bahia O senador Ângelo Coronel do PSD Pagou 108 mil reais Para o aluguel de uma aeronave De uma empresa da sua família E da qual ele é presidente Lara Cursino para o Papo com o Tiler É, meu amigo Haja histórias Esse Brasil Muito bem Sim, a gente estava falando sobre A chegada no Bahia, não foi isso? É Quando o ouvinte perguntou Sobre suas características E quem você admira como lateral esquerda Sim, aí você começou a contar Sua história da chegada no Bahia Você veio através de Marcelo Vilena Que foi quem aprovou a sua vinda E qual é a sua situação hoje no clube, Matheus? Você tem contrato já de profissional Isso Né? De quanto tempo? Tenho um contrato de um ano e meio Ainda pela frente Ainda pela frente Você chegou no Bahia quando? Setembro Setembro Então você tem apenas cinco meses, digamos assim Isso Né? Então é Você hoje está disputando pelo Sub-23 Você tem 19 Então você ainda pode disputar pelo Sub-20 Esse ano Né? É porque para o futebol Na verdade ele já tem 20 Porque o futebol quando vira Primeiro de janeiro Já passa a ser É No caso agora Passa a ser nascidos em Em 99 Isso Não é isso? É Então Ele para o futebol Mesmo não tendo feito os 20 anos Ele tem 19 Mas para o futebol Para a legislação esportiva Ele já está como 20 anos Então você poderia ainda jogar esse ano Pode? Poderia não Pode jogar esse ano pelo Sub-20 Aliás me conte essa história De ter sido escolhido Como o melhor tela esquerda Da competição da Copa do Nordeste Sub-20 Que você disputou Logo depois que você chegou ao Bahia Não foi isso? Ah cara Foi uma experiência muito boa De viver com Times diferentes Que eu estava Acostumado a jogar No Campeonato Paulista Com outros clubes E aqui a gente joga com Esporte Santa Cruz Esse time Foi uma experiência muito boa Me agregou muita coisa Me fez repensar Muita coisa E graças a Deus Eu fiz um bom trabalho Durante a competição Como você disse Sendo escolhido O melhor lateral esquerdo Da competição Então você disputou Essa Copa Sub-20 já A Copa do Nordeste Sub-20 Pelo Bahia E hoje você está No Sub-20 No Sub-23 Ou no profissional? Hoje Eu estou no Sub-23 Sub-23 Isso que disputa O Campeonato Baiano Que é meio misto Alguns reservas Profissionais Com alguns do 23 Hoje eu estou no 23 Ah, aquele time Que jogou contra O Fluminense de Feira Porque ontem Já foi diferente É, ontem foi A mescla foi Com mais os jogadores Do time principal Mas você quer dizer Só para que o ouvinte Entenda Foi aquele time Que disputou Contra o Fluminense de Feira Na primeira rodada Do campeonato Você está no Sub-23 Sub-23 Mas você tem treinado Chega a treinar Com o profissional Com o time principal Como é? Sim, sim O Bahia é um clube Que dá essa oportunidade De os meninos Treinarem com o profissional E isso que Eu valorizei bastante Que Não tem esse problema De ah, esse menino é novo Não pode treinar aqui Não, é tranquilo Essa Essa agregação Do Sub-20 Com o profissional É muito boa Eu tenho treinado Sempre com o profissional Muito bem Vem Amorim Tiago Bamor Está com a gente Manda um abraço Todo dia ele manda mensagem É, todo dia Ouvinte fiel Lucas Picanço Diz Esse vai longe Um grande abraço Michele Almeida Diz que já é sua fã Viu, Matheus Diz assim Já sou fã de Matheus Desde o Palmeiras Na verdade Ela é palmeirense roxo É Querida companheira De hidroginástica Michele Almeida Um beijo para você Michele E manda um beijo Para você também, Tilé Grande beijo Para Matheus E também para o Tilé Essa é uma torcedora Fanática do Palmeiras Marcos Fábio Diz Matheus Bahia Titular Já E Tuan Tuan Lopes Matheus Bahia Titular já Mais um falando Titular aqui A galera fazendo uma campanha Na verdade Para ser titular Vive a expectativa Obviamente E tem mais oportunidade No profissional Para depois Atender o pedido Da galera E ser titular Sim, sim E aí É até bom a gente frisar Que o intuito da matéria Não é estar forçando Barra aqui para nada Ouvinte no YouTube Aqui Não, eu sei Claro que você Você está lendo uma mensagem Não é você que está Eu estou dizendo assim Eu não estou aqui Fazendo forçação de barra De jeito nenhum É que eu achei A história dele interessante E eu gosto de trazer coisas Meio Coisas diferentes Aqui para o programa Porque senão Vira mesmice Quem tem alguma história Mesmo tendo pouca idade Que ele tem 19 anos Ele tem uma história Que vocês acompanharam Desde o início do programa De várias Não só as passagens Pelo Palmeiras Pelo Atlético do Paraná Como já disputou competições No exterior Hoje está num clube Como o Bahia Que também é Série A Não vamos desvalorizar o nosso Não é que eu esteja Querendo supervalorizar Palmeiras e Atlético Não Mas um jovem De 19 anos de idade Que já passou por um Palmeiras Pela base Quem fica dois anos É porque tem alguma qualidade Se não Era logo mandado embora No Atlético do Paraná Que ele ficou menos tempo Mas aí Tinha lá O dirigente Que hoje é o principal Responsável pela base do Bahia Que sabe das suas qualidades E o trouxe Aprovou a vinda dele Então certamente Se ele tivesse tido mais tempo No Atlético do Paraná Ele teria tido Oportunidades também E agora no Bahia Ele está em busca De uma oportunidade Eu acho que ela vai acabar Acontecendo A Mourinho naturalmente Porque São muitas competições Né O Anderson Tem várias competições aí Ele já treina Com os profissionais Então É aquela coisa A oportunidade vai aparecer Digamos assim Na hora certa Que não é a nossa hora É a hora de Deus É quem determina O momento exato De se ter a oportunidade Um abraço Para o meu querido amigo Adailson Amâncio Ele está dizendo aqui Everaldo Olá amigo Não deu pra ir Mas estou acompanhando Na entrevista Um grande abraço Um abraço Um abraço Um abraço pra você Meu amigo Adailson Amâncio Depois do programa A gente conversa Adailson Amâncio É o nosso querido amigo Ouvinte E querido companheiro Lá do Das épocas de eleições Do Esporte Clube Bahia E meu advogado Adailson Amâncio Amâncio Tem a colocação Do Clóvis Cardoso Ele pergunta Matheus Já teve alguma decepção No futebol Apesar de novo É interessante Essa pergunta também Decepção Rapaz Eu digo que não Porque Eu já vivi Muita coisa boa E No futebol Você não vive Só de coisa boa Você tem os seus momentos baixos Esses momentos baixos Eu disse que não foi decepção Não Acho que Serviu de aprendizado Tudo é fase Não tive decepção Graças a Deus Porque o atleta Realmente ele vive Nessas indas e vindas Assim Às vezes tem uma queda Normal e natural De como se denomina No futebol De fase Ele não pode ter Uma fase negativa Permanente Senão Ele não fica Mas Uma vez ou outra Tem uma queda É natural É normal Bom Temos mensagens aí Amorim Bem Meu querido Clarence Amorim Eu gosto muito De valorizar As mensagens Dos nossos ouvintes Porque é quem me ajuda A fazer o programa Exato Vem no momento Da fotografia Mais ampla É para estrear O celular novo Estrear Estou empolgado Com o celular novo Eu ia tirar essa foto Para ver se tem Se tem a qualidade Boa Cristiano Santos Pergunta As suas metas Dentro do futebol Cara Minha meta é Claro Virar profissional Ser um grande jogador Ajudar minha família Claro Que sempre esteve comigo Sempre me apoiou Em todos os momentos Bons ou ruins Jogar em grandes clubes Primeiro Ter uma boa passagem Aqui no Bahia Que é o meu clube do coração Que eu acompanho Desde pequeno Com meu avô Na velha fonte nova Na verdade você era um torcedor Digamos assim Sim Ou é ainda E está vivendo essa emoção De jogar no clube Que você torce Com certeza Inclusive eu fui Assistir o Bavi É uma expectativa grande É uma vontade imensa De atuar pelo Bahia E dar essa liga Para o torcedor É Para você Me fez lembrar Agora de Feijão Feijão esteve aí Sentado nessa cadeira Uns oito dias atrás E num determinado momento Ele disse que saiu retado Estava assistindo a televisão Ficou pé da vida Porque ele perdeu Duas caixas de cervejas Na aposta Do Bavi Você lembra dessa né Mulher Aquele Feijão É uma figura fantástica Ele tem sempre As tiradas dele Bom Venha com Outras participações Do nosso ouvinte Tem coisas aí né Murilo Landim Parabéns Matheus Bahia Joga muito Tem a participação Também aqui De Cristiano Ele tem um torcido Assim particular Que está se manifestando Os amigos É É meu irmão É meu amigo Desde pequeno É amigo né Isso é bom Cristiano Santos Também Parabeniza Que joga muito Na verdade A galera Está mais Passando É Incentivo E Acreditando muito Em você Viu Matheus Então A maioria Das colocações Aqui em relação A isso João Augusto Diz o mesmo Também Parabéns Em breve Será o lateral Do Esporte Clube Bahia A galera Bem empolgada Aqui E acreditando Muito Na jovem De promessa Muito bem São 7h46 Em Salvador Bahia Estou aqui Um papo Contilé Hoje Conversando Com o Matheus Bahia Do nosso Programa Um abraço Aqui também Para o nosso Querido Silvio José Marques Que traz Aqui Uma outra Informação Se o José Marques Está querendo Que eu vá Buscar No computador Olha Ele já está Liberando O comprovante De rendimento Do ano passado Para os aposentados Como nós Eu e ele Obrigado Viu Silvio Pela dica Já está liberado Já posso começar A pensar no meu Imposto de renda Diga É rapaz Se não Fica igual Amorinho Tem que voltar Lá depois Para poder Pagar Os 165 Gilmar Chaves Ele diz assim Eu não entendi Por isso Pedir que o Matheus Explique melhor Gilmar Chaves Diz Precisa ser mais solidário Alguma brincadeira Algum conhecido Em relação a isso aqui Eu não As vezes vem Algumas brincadeiras Que aí a gente Não conhece É Por isso que eu estou Perguntando Que eu não Fominha Prende a bola Não sei Por que ele falou isso Você tem um estilo Meio delegado Deve ser alguma coisa Mais ou menos assim Tem algum estilo Meio delegado Não Não Pelo contrário Eu sempre tive A maneira Das pessoas me verem De muito Servir o time Ele respondeu aqui Ele fala É jogar mais coletivamente Então na opinião dele Você está prendendo a bola Nesse sentido Ele mandou a resposta Jogar mais coletivamente Dicas interessantes Que ajudam Em algum momento Em um determinado momento Ajudam Quer dizer Ele já pode parar Para pensar um pouquinho Refletir um pouco Será que está acontecendo Isso mesmo São dicas interessantes O que eu não gosto Por exemplo É quando a pessoa Tenta Atingir a outra Mas aí não Aí é um comentário Sem nenhuma maldade De uma colocação De quem está vendo Todo mundo tem uma maneira De olhar o futebol Eu olho de um jeito Você José vai olhar de outro Amorim vai de outro Everaldo de outro Mateus de outro Cada um tem uma visão O que é interessante Nesse país é isso É que nós somos Duzentos e poucos bilhões De treinadores Porque cada um Tem a sua forma de ver Então Não é Nenhum tipo de Nada agressivo É uma coisa De uma colocação De uma pessoa Que já deve ter visto jogar Para fazer um comentário Desse tipo Ela já deve ter visto jogar Pelo menos isso Já deve ter visto jogando Vem Amorim Rafael Bastos Grande jogador Foi eleito Melhor lateral Da Copa Nordeste Joga muito Tem aqui ainda Carlos Henrique Parabéns irmão Te amo É só o começo Aí fala que Hanan Aqui falando E Gilmar Chaves Aqui já respondeu Cheio de perguntas Viu Tilem Aliás Colocações Marcos Fábio Gostaria de saber Qual a expectativa dele Para o ano no Bahia E aí pergunta Minha expectativa é de Primeiro Eu vou jogar pelo Sub-20 Então fazer Uma boa Copa do Brasil Que vem aí Fazer um bom Campeonato Baiano O Sub-20 começa Agora em Março Isso Campeonato Baiano Baiano começa em Março E fazer uma boa Copa do Brasil Sem destaque Com fé em Deus Encher os olhos do professor aí Para que eu possa subir E realizar meu grande sonho Queria ressaltar só Carlos Henrique Marcos e Hanan São meus irmãos aí Que estão nessa trilha comigo Desde pequeno também Um abraço para todos Que legal Ele envolveu aí As pessoas de relacionamento dele Na entrevista Estão participando Mandando suas Quem participou Bastante Familiares Foi o Ronaldo Você lembra o Ronaldo Quando veio aqui Aliás mandou um abraço Para você É mas Bom Aqui As câmaras não mostraram Mas a família está em peso Aqui Está o avô Está o pai Está o tio Ronaldo mandou um abraço Estou passando um abraço Estou passando um abraço De o Ronaldo É a mãe É a mãe É a mãe Você ouviu o que eu falei Oi pai Diga Ronaldo mandou um abraço Para você Estou passando um abraço Para depois ele cobrar A gente Um abração para você também Amorinho Esqueceu Não Muito bem Sim Então a família está aqui Participando Aqui acompanhando A entrevista Do Matheus Quais são os seus concorrentes Lá Eu ando muito Desinformado ultimamente Porque quando eu era repórter Para bater em mim Era difícil Porque eu era Dedicado Corria atrás das notícias Mas depois que eu vim fazer Esse programa de entrevistas Eu confesso Que já um pouco de saco cheio De futebol 43 anos vivendo nesse meio Eu passei a não ter Esse programa não precisa Ter notícias Esse programa é um programa De entrevistas Então O que importa aqui Sou eu e o convidado E eu ter um pouquinho De conhecimento Sobre a história do convidado Para não falar besteira Então como eu já tenho 43 anos nesse meio Eu conheço a maioria Das pessoas que eu já trouxe aqui Estamos chegando No programa 728 Se eu não me engano Aqui na metrópole 550 e pouco E na 148 Na Natura FM Então há 4 anos Eu me desliguei um pouquinho Desse negócio de notícias Eu estou há 4 anos Fazendo um programa De entrevistas Então A minha pergunta aqui agora Como eu gosto De ser autêntico Mostrar desconhecimento Seria um absurdo Mas Eu realmente estou desconhecendo Porque Eu não estou Vivenciando o dia a dia Mais de clubes Por isso que eu estou Perguntando a ele Quais são os seus Principais concorrentes Hoje Na posição Sim No profissional Tem o Moisés E o Paulinho São jogadores Eu gostava muito do Léo Que foi para o São Paulo Léo Pelé O povo chamava de Léo Pelé Mas para mim Léo Ele estava no São Paulo Futebol Clube Não teve ainda Acho que uma oportunidade Eu não vi ainda Eu acompanho o jogo São Paulo para a gente Não vi ainda O Léo se apresentando Sim Então é Moisés Que eu escrevi do Corinthians E Paulinho E Paulinho No Sub-23 tem o Mike Mike É Mas é uma Uma concorrência bem tranquila Um respeitando o espaço do outro E um buscando cada espaço Né Para agradar o professor É Na verdade é uma briga No bom sentido É Para cada um construir a sua carreira Sim Né Então O que importa aí É que a briga seja honesta Né Porque parece De vez em quando Aparecem uns artistas aí É O importante é que a briga seja honesta Que cada um procure fazer o seu melhor E deixe que o treinador escolha Né Vem Amorim É Santana Boa noite Lé E equipe Como o Matheus avalia o condicionamento físico dele O nível físico Já é o esperado E de que forma Esta Quantidade de jogos Acaba atrapalhando Sim É Acho que Hoje Eu estou 100% Que eu venho de De um tempo Já jogando Não fiquei parado Tenho mais de Acho que um ano Quase um ano já Sem Sem ter férias Só folga né De um dia ou outro Mas eu me sinto muito bem Joguei a Copa do Nordeste A Copa São Paulo Me sinto tranquilo Em relação ao condicionamento físico E A questão de atrapalhar Acho que Na verdade O condicionamento Você ganha muito nos treinos Mas Quando Você chega no jogo É É uma força maior Que você tem que fazer né Porque envolve Não só o condicionamento Envolve O nervosismo A concentração E isso tudo Tudo muda E tudo pesa Um cento e mais Outro cento e menos Sim 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 Um abraço aqui Viu Tilep Nosso querido Gibson do Kart Que está ligado com a gente Ele é de boa Figura extraordinária Ele publicou aqui No Estáquia Era um copo de cerveja Que dá Praticamente um litro Ele está aqui Falando que amanhã Tem um treinamento Vai estar convidando Eu e você Para poder ir no Fazer um treino de kart Aonde? Grande Vou pegar os detalhes aqui Do Paralelo ou no Está perguntando Se você é no Paralelo Ou no Bela Vista Responde Deve ser no Bela Vista Do Paralelo Acho que está em reforma É Em reforma E tem aqui um outro ouvinte Ele é Sou fanzaço do seu programa Um abraço para o Matheus E todos da metrópole Isabel De Pé da Serra Bahia No interior Está ouvindo a gente Dizendo que é fã do programa Engraçado Prestem atenção Veja o volume De mensagens enviadas Que para muitos Por exemplo Vou lhe ser muito sincero Eu não esperava Esse volume Porque ele é um jogador Que está iniciando na carreira Mas você veja Como são as coisas A gente às vezes bola pautas Que aí as pessoas pensam Que não vai render Tanta coisa E olha aí Como está rendendo Uma das entrevistas Que mais teve participação Dos nossos ouvintes aqui Interessante isso Muito legal Muito legal mesmo Vem Amorim Deixa eu ver aqui Qual que eu vou ler Tem várias perguntas Para não fazer a mesma pergunta aqui Sérgio Lopes Diz parabéns Futuro brilhante Sérgio Lopes É de Caminho de Areia Está te parabenizando também Dizendo que tem um futuro Pela frente Selecionar A galera mandando mais de um Acaba me embolando Meio campo aqui É que eu estou chegando No finalzinho do programa E como eu disse antes Eu gosto sempre de registrar As perguntas que vêm Aqui tem uma pergunta Matheus Quem é o seu espelho na vida No futebol Você falou agora há pouco Aqui pergunta na vida Falou de Marcelo do Real Madrid É Cara Meu Meu espelho na vida Assim Eu não tenho só um Eu tenho dois Que é Minha mãe e meu pai E sempre esteve comigo Sempre me ajudou Sempre me mostrou o caminho certo Graças a Deus Eu tive uma base familiar Muito boa Para não fazer coisa errada Fazer coisas Na vida que Podiam me prejudicar Acho que é isso Minha mãe e meu pai Estão ali comigo sempre Base familiar No futebol É muito Mas muito importante Sim Porque você convive Com todo tipo de gente E não querendo aqui Desqualificar ninguém A maioria vem De uma situação de pobreza Que não tem Estudo Então a importância Da família Nesse momento É fundamental Fundamental Não tenha dúvida disso não Tem uma boa base familiar Sem dúvida Faz a diferença Sem dúvida Faz a diferença Você está rindo Aí chegou alguma coisa engraçada Engraçado o nome do Do Eu perco daqui Olhando para ele Dando risada De mímica você Olha o nome do cidadão aqui Oscleiteiros BR Não é nome Com certeza o cara Cria o nome de usuário Que é pelo Pelo YouTube Oscleiteiros BR Diz Matheus Que time você mais quer jogar Matheus está rindo também Deve me conhecer aí Isso aí é arte de meu irmão Mais novo Mais novo não né Pronto Diga o nome dele É Miguel Pronto Miguel Oscleiteiros Ele tem essa mania De fazer umas páginas mesmo Para ficar vigiando a vida dos outros Ele perguntou o clube Que eu tenho mais Ele perguntou O clube que você tem mais vontade De jogar Cara Hoje Eu digo que O clube que eu tenho vontade De jogar é o Bahia Assim Pelo amor que eu sinto Pelo Bahia Pelo respeito Pelo carinho que eu tenho Pelo Bahia E é o clube que Está me projetando hoje né Então eu tenho essa vontade Muito grande De jogar na Arena Fute nova lotado Um Bavi Alguma coisa desse tipo Muito bem Valeu Amorim Valeu Obrigado Tomar que nesse Bavi Ele não joga muito bem Joga bem em todos os outros jogos Brincadeira Brincadeira Desejo sucesso Gilé um grande abraço Outro pra você mesmo Obrigado a você viu Matheus Foi a sua presença Obrigado Muito bem Nós estamos chegando ao final Vem aí Edson Marinho Com a sequência da programação esportiva Aqui da Metrópole FM Gilé me perdoe Me perdoe É porque eu acabei lendo errado Aqui o nome do ouvinte Falei Isabel Na verdade Isael Aí ele corrigiu aqui Falou Amorim Meu nome é Isael Isabel não Lá do interior Está feito o registro Está feito o registro Portanto estamos chegando ao final Do nosso programa de hoje Vem aí Edson Marinho Com a sequência da programação esportiva Meu irmão Edson Marinho Comandando bola em jogo Com a equipe Os campeões da bola Na sequência da nossa programação Amanhã o meu convidado É Jailson Macedo Freitas Árbitro de futebol Que encerrou sua carreira E assumiu na última quinta-feira A presidência da Comissão Estadual De Arbitragem de Futebol A convite do presidente Ricardo Lima O novo presidente Da Federação Baiana de Futebol Vamos ouvir os planos De Jailson Um árbitro que até o ano passado Estava pitando Para comandar agora Os seus companheiros Do departamento de árbitros Da Federação Baiana Grande abraço a todos Boa noite Bahia Boa noite Brasil Fui Você ouviu Papo com o Tile Um programa de entrevistas Com quem é E já foi notícia No mundo esportivo Papo com o Tile Na Rádio Metrópole E já foi notícia